Dia 18 de maio aconteceu em Alto Horizonte mais um evento do Encontro Regional 2023 do TCM de Goiás. Na solenidade de abertura, compuseram à mesa diretiva o conselheiro Humberto Aydar, diretor da quarta região e naquela ocasião representante do presidente do tribunal, conselheiro Joaquim de Castro, o prefeito de Alto Horizonte, Luiz Borges da Cruz, a primeira-dama, Rosânia Borges, o presidente da Câmara Municipal, a Thailton de Souza e a vice-prefeita, Rosimeire Pacheco, além de lideranças e autoridades locais. Todos ressaltaram a importância do evento e da parceria do tribunal com os municípios. E a importância para nós vereadores, como presidente da União dos Vereadores, poder estar participando desse evento, qualificando os nossos vereadores, levando as informações, fazendo com que os nossos vereadores tenham a consciência e o dever de cumprir com o seu papel, que é de fiscalizar, elaborar leis e, acima de tudo, estar ativo, pronto, preparando para continuar esse trabalho que ele mesmo quis de ser um fiscalizador. Então, estamos felizes aqui em Alto Horizonte, nessa grande região, junto com o conselheiro Humberto Aydar, participando desse grande evento pelo Tribunal de Contas do município do estado de Goiás. É de fundamental importância obtermos essas informações, esses conhecimentos, porque vai somar com os nossos trabalhos, do nosso dia a dia, ali enquanto representante do município de Porangatú. Nada mais justo do que adquirirmos conhecimento, com certeza uma pessoa com maior conhecimento, melhor preparada, melhor representará o seu município, a sua região. Essa orientação é muito boa para o pessoal ficar mais qualificado, para a gente se interesar mais, para a gente saber o que acontece nesse mundo do TCM, para a gente saber buscar os conhecimentos, que sempre isso é bem-vindo e gratificante para a gente. Eu acho que os colaboradores da Câmara, da Prefeitura, vão sair daqui bem mais qualificados, bem mais cientes do que temos que fazer nas nossas gestões. E esse papel do TCM, vindo de encontro com a comunidade, com os seus munícipes, o TCM está sendo o sal na terra e a luz do mundo, que traz o esclarecimento, que traz a formação das pessoas aproximando dos seus municípios e dos seus munícipes, trazendo orientação com a questão da gestão pública. Esse contato, ele traz essa oportunidade, estreitar os laços, para dizer para essas pessoas, olha, o tribunal, ele está lá em Goiânia, na rua 68, a sua inteira disposição. O tribunal existe exatamente para isso. O tribunal realiza concurso em todas as áreas e é formado por um corpo técnico de extrema competência. Então, é para dizer para essas pessoas, olha, qualquer dúvida, nos procure. Todos os prefeitos, presidente de Câmara, secretários, tem muito o que fazer em Goiânia. Vai muito a Goiânia. Indo a Goiânia, nos procure qualquer dúvida para que o TCM, que é esse órgão de controle, isso nós vamos dizer nesse evento hoje aqui, para que quanto mais a proximidade acontecer, menos problemas certamente as gestões terão. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.